Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo aí dessa quinta-feira, feriado, mas o Resenha Alviverde não para, vou atualizar vocês aí das últimas do nosso verdão, tá bom? Ó, já peço pra você que tá chegando, deixa aquele like aí pra fortalecer, já se inscreva, não se esqueça, é totalmente gratuito, tá? E ative o sininho das notificações em todas as notificações, ó, aqui embaixo, tá? Tá? Inscreva-se e ative o sininho das notificações em todas as notificações pra você não perder nada. E também peço pra você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilha esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp pra dessa forma da oportunidade que ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, fechou? Bom, vamos lá, dá início aí nesse segundo vídeo aí dessa quinta-feira, tá? Começando as informações, como eu tinha adiantado pra vocês, Palmeiras voltou hoje aí as atividades na Academia de Futebol, o elenco se reapresentou às 4 horas da tarde, no momento que eu estou gravando esse vídeo, deve estar no finalzinho ali dos treinos, depois a gente vem trazer os detalhes aí pra vocês, tá bom? Mas a rapaziada se reapresentou hoje às 4 horas da tarde e dando início aí, né, deram início à preparação pro duelo da próxima sexta-feira, não é amanhã não, hein? Só dia 15 contra o Goiás aí no Allianz Parque, tá bom? Então, muito provavelmente aí, tá, o Abel deve fazer mais algumas experiências, como a gente adiantou pra vocês também, vai usar esse jogo contra o Goiás e o jogo contra o Grêmio pra fazer mais algumas experiências, pra enfim, né, encararmos o Boca Juniors lá na Argentina. Antes do Boca, o Palmeiras tem o Goiás e o próprio Grêmio aí lá na Arena do Grêmio, certo? Esse jogo contra o Goiás é no Allianz Parque na próxima sexta, dia 15. Bom, família, essa parada pra data FIFA aí não foi de todo ruim não, vai, não foi de todo ruim não, claro. É ruim ficar sem Palmeiras, mas olha só, hein, olha que legal aqui essa informação pra passar pra vocês, tá? Essa pausa pra data FIFA tem ajudado e ajudado muito o Luiz Guilherme, que sofreu um estiramento na coxa direita no jogo contra o Cruzeiro, dia 14 de agosto. Quem lembra? Luiz Guilherme deu uma arrancada e logo após ali sentiu a coxa, né? Uma pena, porque é um jogador que faz a diferença, esse jogador que tem um pra um muito forte, chega na linha de fundo, corta pra dentro também, ele tem uma batida muito boa na perna esquerda, ele cria muita chance de gols pro Palmeiras, né? Muita gente tava até falando, pô, o Abel tinha que dar mais oportunidade, esse moleque não pode jogar um jogo sim, né, entrar num segundo tempo num jogo tal, e depois só daqui três, quatro jogos ele tem que ter... Como é que eu posso explicar pra vocês? Que eu também acho, né, ele tem que ter... não é continuidade, ele tem que ter mais minutagem, tem que ter sequência. Todo jogador tem que ter sequência, claro, mas eu acho que essa molecada precisa, e precisa ainda mais pra poder ir ganhando confiança, né? Teve até um jogo, acho que foi da Copa do Brasil, pô, a bola ali pra frente da marca do pênalti, sobrou pro Luiz Guilherme, ele isolou, putz. Isso pro jogador, né, quanto mais jovem, pior é, porque tem aquela ansiedade de marcar o primeiro, né, o segundo, enfim, que sempre tá marcando o gol pra poder, a confiança tá lá em cima, certo? Então foi uma pena aí, Luiz Guilherme ter sofrido esse estiramento. E assim, essa pausa pra data FIFA ele tá aproveitando, pois está acelerando o processo para retornar e acirrar ainda mais a disputa pela vaga deixada por Dudu. É, porque até o momento a gente já vai explicar pra vocês aí sobre a situação do Roberto Pereira, tá bom? Tem atualizações aí pra passar pra vocês, fiquem ligados, tá? Família, e hoje pela manhã aí o Palmeiras jogou pelo Brasileirão Sub-20, né, final aí contra o Flamengo e perdemos, infelizmente aí, né, na despedida do Kevin, o Palmeiras perdeu essa final nos pênaltis, empatamos no tempo normal por 0x0, o goleiro Kaique fazendo grandes defesas, né, e aí a partida foi pros pênaltis, ele que não conseguiu pegar nenhum pênalti, tá? O Palmeiras perdeu nos pênaltis por 4x2 aí para o Flamengo, perdemos 3 pênaltis, acho que o primeiro, agora eu não me lembro quem que perdeu o primeiro, eu sei que o David Cauã perdeu, e o Ian perdeu. Gente, vocês viram o pênalti que o Ian bateu? Ele foi para a bola, foi, o Ian lateral esquerdo, tá, renovou o contrato aí recentemente com o Palmeiras até o fim de 2026. Ele que foi caminhando, o juiz autorizou, ele foi caminhando, caminhando lentamente, e aí eu acho que ele ia bater onde o goleiro pulou, aí ele deu aquela paradinha e meteu no outro canto. Só que, ô Ian, pelo amor de Deus, meu parceiro, pelo amor de Deus, a paradinha está proibida aí desde 2010. E aí o que aconteceu? O pênalti foi invalidado e não pudemos ter a chance ali de bater o pênalti, mesmo com o Ian ou com outro jogador, tá? Não pode, a paradinha foi extinta, foi proibida pela FIFA desde 2010. Ô Ian, pelo amor de Deus, meu parceiro, faz isso não, meu truta. Isso ajudou, né, claro, o Flamengo abria vantagem aí, nem precisou do último pênalti, no quarto pênalti aí que o Flamengo bateu, eles venceram, foi no quinto, acho que eles chegaram a bater o quinto, hein? Eu sei que foi 4x2 pro Flamengo, porque eles também perderam um pênalti, tá? Então acho que eles bateram 5, sim, e ganharam do Palmeiras por 4x2, estão comemorando como se fosse a final da Libertadores, né? Mas enfim, futebol de base também se tornou importante, porque são duas equipes que estão sempre chegando ali, brigando por títulos, tá? Mas enfim, o trabalho segue, só que tivemos uma queda, hein? Após a saída do técnico Paulo Vitor, tivemos uma queda no desempenho, no aproveitamento, mas eu acho que assim, mais importante do que conquistar título, nossa base é vencedora aí nos últimos anos, vem varrendo vários campeonatos, né, conquistando aí vários títulos, mas eu acho que o mais importante do que conquistar títulos é revelar jogador pro time de cima, isso o Palmeiras tá fazendo com muita maestria, tá certo? O trabalho continua aí, beleza? Família, e o goleiro do Boca Juniors, hein, falando agora do duelo aí da semifinal da Libertadores, o goleiro do Boca Juniors, Sérgio Romero, ele tem experiência europeia também, ele afirmou aí em entrevista à ESPN da Argentina, a sua única preocupação pro jogo contra o Verdão, ele falou assim, ó, que a sua única preocupação contra o Palmeiras, claro, uma das preocupações, né, mas a principal é o gramado do Allianz Parque, o gramado sintético, tá, ele fala que a preocupação é maior com o gramado, até mesmo do que jogar como visitante, a gente sabe como que é um time argentino, jogando como visitante, os caras amarram o jogo, os caras seguram, a gente sabe como é que é, ainda mais contra o Boca Juniors, é o que eu falei, o Boca, assim como em 2018, tá, é, tecnicamente, é um time fraco, em 2018, por que que eu tô falando em 2018? Porque o Palmeiras também encarou o Boca, e fomos eliminados, então em 2018 e 2023, o Palmeiras é superior ao Boca Juniors, mas tem que fazer valer, ali dentro de campo, jogar com cabeça fria, com muita esperteza, porque os argentinos são malandros, os caras são malandros, e se moscar lá na frente, tem o Cavani, né, Cavani é aquele cara, moscou com ele, ele bota a bola pra dentro, e é o que eu falei também, pra mim, como o Boca Juniors fez, nas quartas de final e nas oitavas, eles vão pra empatar, eles vão pra empatar, os dois jogos e resolver nos pênaltis, porque não é mais aquele Boca do Carlos Bianchi, né, não é aquele Boca Juniors tão temido, mas a gente sabe, tá, é, que os caras são malandros, são copeiros, o Palmeiras também é copeiro, mas não pode deixar de jogar lá na Argentina, esse primeiro jogo, vale, e vale muito, é, o Palmeiras tem que entrar ligado, tá, e o jogo no Allianz Parque aí, também temos que entrar ligado, mas prestar muita atenção, principalmente lá, na Bomboneira, beleza, é, e a declaração aí, do goleiro Romero, foi ao programa F10, da ESPN da Argentina, ele falou que, é, mais do que jogar como visitante, né, é, a principal preocupação deles, é o gramado sintético do Allianz Parque, porque fora isso, eles já sabem o que tem que fazer, e o Palmeiras, ó, cabeça no lugar, verdão, estamos juntos aí, tá, pra exorcizar de vez aí, esse Boca Juniors, tá certo? Família, boa notícia aí, hein, boa notícia pro torcedor palmeirense, pode comemorar, torcedor palmeirense, após tentar, 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 o Gustavo Gomes, o Althrad anunciou a contratação, do zagueiro Luiz Felipe, que estava no Betis, da Espanha, é aquilo que eu falei, deixem o nosso xerife em paz, gente, o Gomes recusou uma proposta irrecusável, uma proposta de outro mundo, pra permanecer no Palmeiras, pra cumprir ali o seu contrato, zagueiro de 30 anos, era uma proposta assim, olha, surreal, e ele recusou, pra ficar no Palmeiras, esse nos representem, nosso xerife, é embaçado, então, não teremos mais aí, propostas, do Althrad, eles que não quiseram, né, pagar a multa, o Palmeiras disse que só ia vender o Gustavo Gomes, pagando a multa, né, além do zagueiro também, não querer ir pra lá, só que se eles pagassem a multa, aí não ia ter como, mas enfim, eles anunciaram aí, a contratação do Luiz Felipe, ex-zagueiro do Betis da Espanha, certo? Sobre Roberto Pereira, gente, tem atualização pra vocês aí, informação de agora pouquinho, tá, saiu agora pouquinho aí, da rapaziada lá, do nosso palestra, as partes estão trabalhando por uma definição, até amanhã, ou no máximo até sábado, já tá, já, né, já, prolongou aí pra mais um dia, enfim, eu espero que tenha um desfecho positivo, tá, só lembrando aí, que o Palmeiras pode inscrevê-lo, até o dia 15 de setembro, então poderemos ter aí, mais alguns dias de novela, o Palmeiras, como falei de manhã, tá aguardando o ok aí, do jogador, eu espero que dê tudo certo, porque é mais uma opção ali, é, eu acho que seria o substituto, pro Dudu, acho que chegaria pra ser titular, experiência europeia, 32 anos, jogador argentino, tem aquela raça argentina, criado, no River Plate, é cria do River Plate, então pensa, como ele jogaria essa semifinal de Libertadores, contra o maior rival do River, o Boca Juniors, vamos torcer aí, pra que dê tudo certo, a gente segue acompanhando, pra trazer tudo aí, pra vocês, tá bom? E hoje, notícia boa também, notícia importante, Dudu já deu início, a recuperação, do joelho direito, após cirurgia realizada, com sucesso, o Camisa 7, estava aos cuidados, do doutor Marcelo Gondo, o Bachola realizava ali, aquela sessão de choquinho, né, enquanto via o jogo, do Sub-20, boa recuperação aí, pro Bachola, né, que ele volte voando aí, na próxima temporada, beleza família? É isso aí, vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreva, deixa o seu comentário, compartilha, tamo junto, e avante palestra!